Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um cabelo com aquele efeito praia bem legal que eu usei no vídeo anterior, se você não viu o nosso vídeo anterior onde eu mostrei o antes e o depois de diversos homens estilosos do Brasil e do mundo é só clicar nesse link que tá abrindo aqui em cima e já ver também essas outras dicas de como você pode melhorar o seu estilo em apenas 3 passos Outra dica que eu vou passar aqui pra vocês antes de ensinar esse penteado é a seguinte dar uma curtida já no vídeo se você é assinante ou não e se não é assinante assina o nosso canal aí pra crescer a nossa comunidade e fortalecer também aqui o nosso conteúdo, beleza? Durante o vídeo se surgiu alguma dúvida já comenta aqui nos comentários ou você pode passar lá no Instagram pra poder mandar algumas sugestões através dos comentários das fotos, beleza? Então bora fazer esse penteado que é bem simples e bem fácil e a gente vai precisar, opa, cadê? Da mousse apenas, claro que tem outros métodos de fazer e eu posso ensinar um método diferente pra vocês fazendo com um spray caseiro, caso vocês queiram aprender a fazer esse efeito que é um spray de sal caseiro comenta aqui que eu já trago no próximo vídeo, beleza? Mas nesse vídeo a gente vai usar então o mousse, a gente vai colocar o mousse no cabelo de úmido pra seco e vamos secar dando uma apertada nesses fios que eu já vou mostrar na prática pra vocês, beleza? O meu cabelo ele tá com a franja um pouco maior, caso você não tenha visto como eu corto o meu cabelo opa, com a mão cheia de mousse, vamos apontar aqui pra cima mais uma vez e mostrar pra vocês aonde tá o vídeo onde eu cortei e fiz esse meu último corte. Passa a mousse em toda a extensão dos fios, espalha bem, esquece de passar no couro, beleza? E o legal é você usar a mousse de fixação de forte pra extra forte. Então agora a gente vai pra parte da secagem, onde a gente vai secar o cabelo apertando ele assim, só que a gente pode fazer a divisão que eu uso aqui no meu penteado atual, que eu vou fazer aqui porque eu gosto de dividir o cabelo em dois e vamos apertar pra que o cabelo tenha ondulações. É claro que quanto mais cabelo você tiver e também maior for seu fio, mais ondulação e mais armado você vai conseguir fazer esse efeito, beleza? Mas bora fazer, que eu gosto de mostrar na prática em vez de ficar falando. Então vamos ligar esse secador, apertar esse cabelo e voltar com o efeito praia. Vocês estão vendo que ele tá começando a ficar ondulado? O mesmo esquema que você fez aqui na frente, vai fazendo até lá atrás, ó. Tá vendo que aqui deu uma ondulação gigante? Eu vou dividir ela em dois pra fazer várias ondulações. Aí já é um controle que você faz, se combina com o seu estilo, mais ondulações, beleza? Caso não, faça menos. Eu gosto de fazer mais porque eu gosto de um cabelo bem volumoso, que eu vou mostrar pra vocês no resultado final. Bora continuar amassando esse cabelo. Tá vendo aqui que o meu cabelo já gerou diversas ondulações, ó? Tá vendo? Que agora ele não tá aquela coisa uniforme. Olha aí, ó. Tá vendo? Eu já consegui um pouquinho de ondulação desse cabelo. E o seu cabelo vai ficar ondulado igual o meu aqui, ó. Tá vendo? Daí você joga ele pra frente caso você queira. Caso você não goste de cabelo pra frente, você joga ele pra trás. Eu vou continuar dando uma secada porque o meu cabelo, eu notei que tá um pouquinho molhado aqui atrás. Já já eu venho modelando pra mostrar pra vocês o resultado final. Beleza? Então bora lá. Aí eu já consegui dar uma secada ainda maior no meu cabelo. E conforme o seu cabelo ele for esfriando, ele vai cair. Então o meu, eu gosto de deixar com esse efeito aqui como eu fiz lá no vídeo. E aqui eu usei apenas mousse. Então se eu quiser jogar meu cabelo pra trás, eu posso jogar. Ele fica com o movimento como se o seu cabelo tivesse acabado de sair da água salgada. Tá vendo, ó? Eu gosto do esquema do armado como eu falei pra vocês. E olha aqui como fica o cabelo. Como ele fica cheio de ondulações. E você apenas amassando o seu cabelo, você consegue ondulações irregulares. Não é aquela coisa... Irregulares quer dizer, não é aquela coisa muito uniforme, entendeu? Não é aquela coisa toda certinha, ó. É o efeito praia que você consegue. E o legal de você fazer esse tipo de efeito com a mousse, que a mousse ela deixa o seu cabelo um pouquinho seco. Então se você tiver cabelo oleoso, que tende a ser oleoso, você consegue mexer aí. Que o seu cabelo ele não vai ficar oleoso, beleza? Olha aí, ó. Daí você consegue dar aquele charme de jogar pro lado como eu tô fazendo aqui. Jogar pra trás com o tempo da aquela caída. Ou você consegue já fazer esse efeito de jogado pra frente. Como tá na foto onde eu postei. Vocês gostaram bastante que é essa daqui, ó. Que eu postei lá no Facebook. Se você não segue o Facebook do Moda Sem Censura, é facebook.com barra moda sem censura. A dica é bem simples, é bem rápida. Se vocês quiserem aprender sobre o spray de sal, comenta aqui. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão pros próximos vídeos, também comente aqui e também as nossas outras redes sociais que estão na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido. Não esqueça da sua curtida, de se inscrever no canal e de espalhar pra galera aí que tem um canal aqui que ouve também os homens e respeita o estilo de todos vocês. Vou ficando nessa. Nos vemos na próxima. Até mais. Fui.